Oi pessoal, e nós vamos fazer a segunda parte do LEGO Marvel Super Heroes. Eu desbloqueei o Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Esse Homem-Aranha é esse. Aqui, o Homem-Aranha, tá com a marca da Shield. Eu gostei muito do Homem-de-Ferro, vem cá, o Homem-de-Ferro. Mesmo fácil, vai pegar o Homem-de-Ferro? E como é que vai pegar esse Homem-de-Ferro? Vamos com o Homem-Aranha e o Hulk mesmo, então. Vamos esperar. Ih, já completamos algumas coisas. Só faltam as pecinhas douradas. Vamos lá. Isso é a face do Homem-Aranha. Homem-Aranha pulou ali, se transformou no Homem-Aranha gigante. Olha esse Homem-Aranha gigante. Ai, 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 coitado. Olha o que ele tá fazendo. Foi embora. Eu tenho que acertar esses capangas. Não, esses capangas do Coringa. Ih, ele tá abrindo de novo. Será que, será que? Não, aqui não. Errei. Umba-bum. Homem-Aranha. É, f... Homem-Aranha. Entranhadora aqui. Tô fazendo uma metranhadora bem bonita. Olha os capangas. Bum. Bum. Tadadam, tadadam. Ele tá voltando, ele vai voltar. Sim, ele vai... Tem que ficar aqui. Ah, tá, agora eu sei. Atranhadora. Ai, meu Deus, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que? Será que? Será que? Será que? Será que? Bora. Oi, seu Homem-Aranha. O que ele tem que fazer agora? Atranhadora? Não. Você rendeu. Umba-Aranha comemorando. O Hulk. O Hulk levantando o Homem-Aranha. Pra dar um soquinho. Quebrou a cabeça do Homem-Aranha. Porque é a cabeça do Homem-Aranha. Porque é a cabeça do Homem-Aranha. Bloquinhos. E tá... Desmaiou. Agora todo mundo... Tá arando terra. Agora sim, os policiais. O irmão do Hulk não cabe no carro da polícia. Olha lá. Pegaram a peça dourada. Eita, caiu. Lixo. Vamos lá. O que? O que o Hulk será que ele tá fazendo? Vamos ver. Homem de ferro. Agora a gente vai pra fazer o Doutor Rock, pessoal. O Hulk limpando. Homem-Aranha. Homem-Aranha acabou de entrar pra shield. Homem-Aranha entrou na guerra civil. Homem-Aranha. Eita, Lele. O que será que ele vai fazer? Vamos ver. Meu Deus. O que é que é que é? Caramba. Vamos lá. 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 Caramba. Pegar sobe de ferro, pessoal. Como é que faz? Então, cadê o Homem-Aranha? Não. Agora a gente vai jogar com o Capitão América. Não dá pra escolher. A gente vai jogar com o Capitão América, pessoal. A gente vai jogar com o Capitão América agora. Vamos lá. A gente vai jogar com o Capitão América e não sei o quê. Só com o Capitão América a gente vai jogar, pessoal. Só com o Capitão América. A gente vai destruir tudo. Ele nem é um vilão. Ele é o vilão mais fraco. Só tem garra, né, pessoal? O Capitão América e o... Não sei o quê. Só vai jogar com eles, então. Já tem que doutor esses robôzinhos aí, ó. Ah, pô, velho. Joga o escudo. Joga o escudo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem que distrair essas torres. Sabe como, pessoal? Ai, eu destruí a torre. Vai ter uma fase aí que a gente vai ser derrotado. Tem que derrotar 22. Dois. Ai, seis, 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 seis. Um. Caramba. Pim. Com o Capitão América. Vamos chamar o Rookie. Só pra dar um spawn nesses caras aqui. Agora, pessoal, vai ter a fase mais difícil. Alá, 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 alá. Esses robôs aqui. Tem um que vão jogar laser. Ó, vou ficar aqui no meio. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus, meu Deus. Rookie, venha, meu menino. Vamos, maram, maramão. Vou ficar com... Chame o Capitão América pra... Pra dar um negócio desse aqui. Vai. Ó, chamou o Capitão América. Agora, vamos... Tchum. Vamos. Que que o Duterox está fazendo? Tá, agora eu sei dessa fase. Ó. Ó, tem que jogar o escudo do Duterox quando ele abrir, ó. Ó. Dá com vida lá. Ai. Toma, Duterox. Dei uma escudada nele. Vai abrir, vai abrir, vai abrir. Vai abrir daqui a pouco. Vai abrir. Abriu, abriu, abriu. Toma. Só falta uma escudada. Vai, vai, vai. Fica aqui. Aqui pra você abrir. Aí já é. Vai ter uma escudada, Duterox. Lalalalalala. Pum. Toma. Meu Deus. O que que é isso? Vamos te abenboiar. Vamos lá. Temos uma das coisas aqui. Vamos lá. Será que dá pra jogar? Está cortando. Vamos lá. Parar pra cima fazer. Meu Deus. Você vai... O que é que pode ser uma das pessoas? O que é que vai fazer com isso aqui? Caramba. Caramba. Ah. Meu Deus. Quantos que ele está aqui destruindo mesmo? Não sei. A cabecinha dele. Ele me explodiu ainda. Toma. Ah tá. Aqui é um lugarzinho pra ele. Pronto. O que foi? Bum. 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 Ele tem que me destruir. 38. Vamos lá. Bum. Eu vou montar isso aqui. Vai que monta. Ah tá. Agora eu entrei. Aprendi. Vamos. Meu Deus. Esse homem elástico aqui está... Não dá pra descer não. Ah tá. Bom. Bum. 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 Ele tá por aqui né. Então ele tá por aqui. Olha ele lá. Não falei? Tô falando? Não tô falando? Tô falando? Vem cá. Vem cá doutoroco. Tô te seguindo. Como é que pula? Bum. Ah tá. Dá pra eu descer aqui. Bum. 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 Olha aqui. Isso aqui é azul. E isso aqui é verde. Amanha. Enche ali. Caramba. Vou ficar com o homem. É isso aqui que a gente acabou de coletar. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Agora a gente tem que passar por aqui ó. Vem que passa que eu não sei. Eu não aprendi esse jogo aqui pessoal. Vai. Vai. Vem. Vem. Entra. Pronto. Tô leis. Lá 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 lá. Bum. Chama o Hulk. Chama o Hulk. Bum. Caramba. Chama o Hulk. Ah. Tô. Tô com a vida. Então não é ele que monta. É o Hulk. O Hulk vai montar. Meu Deus. Não. Eu vou ficar com ele. Quem disse que eu não vou ficar com ele? Fica assim ó. Meu Deus. O avião da polícia já tá. O avião da polícia explodiu aqui. O Hulk monta. Tum. 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 Não sei montar. Cadê? Cadê? Onde é que monta? Vamos voltar tudo de novo. É estranho quando a gente chega lá e fica com pouca vida. Toda. Mas que a gente fica. Vai. Usa, usa. Vai. Tum. Vemよ robôs. Vai, 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 vai. Tica. 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 Aqui ó. Esse daí tá com pouca vida. Ah, tá. Esse daí tá com pouca vida, pessoal? agora tá melhor né quando a gente não vai morrer eu não sei o que é para fazer aqui pessoal meu deus pessoal já descobrimos um negócio que é para o homem elétrico virar um balão ele vira um balão para ele voar aqui o doutor ó que tá ali na frente por aqui passamos tchau pessoal se inscreve no canal daquele dia com parceiros e com seus amigos tchau 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 tchau